Olá, ouvintes da Rádio Mundial, eu sou Anderson de Logo Guedé, espiritualista sensitivo. Fui iniciado em Queto por professora Jonão Miranda Rocha, e eu sempre digo isso aqui, que eu tenho muito orgulho de ser muito bem nascido no santo, e a gente traz esse nosso trabalho aí há muitos anos, e com muita responsabilidade, seriedade, porque trabalhar com a energia, e a energia quando a gente trabalha com o oculto, e com a energia do outro, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Quero dizer para vocês que daqui a pouquinho, para quem quiser estar ligando aqui para a Rádio Mundial, já podem estar ligando, eu vou estar jogando os búzios para vocês fazerem uma perguntinha, agora, nome completo, data de nascimento, né? O telefone da Rádio Mundial, para vocês ligarem aqui para os ouvintes, é 011-3171-0221-011-3262-4490 Eu vou fazer aqui uma abertura para o programa, né? Como a gente sempre faz, bater um papinho com vocês, eu vou fazer uma passagem bíblica e a gente inicia o nosso programa de hoje. Este é o consolo do meu sofrimento, a tua promessa me dá vida, Salmos 119-50 Por que é que eu disse essas palavras, né? Esse Salmo bíblico, uma passagem, a gente pega um pedacinho da passagem bíblica desse Salmo, para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje, que eu quero falar um pouquinho sobre as tristezas, né? A depressão, e que para a gente da religião, a tristeza, pode ter muito... A gente sempre reconhece a tristeza, a depressão, como algo que às vezes é algo da cabeça, que a pessoa está enfraquecida, pode ser uma anemia espiritual, uma anemia muito profunda. Às vezes a pessoa, ela se permite tanto na tristeza, na lágrima e na dor. A dor é tão profunda quando ela está nesse momento, que encosta muito... Às vezes a gente não sabe quais são os portais que estão sendo abertos nesse momento da tristeza, né? E às vezes a gente desconhece muito o mundo espiritual, porque no momento em que você está desse jeito, você nunca sabe o que pode estar entrando no seu chakra, o que pode estar acontecendo com a sua alma. Às vezes a gente tem aí os obsessores, e que realmente eles necessitam de luz e de energia. E as pessoas que estão na dor, normalmente elas ficam tão enfraquecidas, que elas têm dificuldade de aceitar ajuda, né? Elas têm uma dificuldade muito grande, parece que existe um bloqueio de você chegar para a pessoa e falar olha, a sua dor tem cura, você pode superar esse momento difícil. E as dores são de diversas causas, né? Porque às vezes a dor é aquela dor que você não sabe nenhum motivo, mas você sente a dor. Você não sabe se essa dor, porque ela não é física, ela é uma dor que parece que o coraçãozinho fica apertado, você sente vontade de chorar, você sente uma vontade muito grande, há uma insatisfação, né? Você não consegue se realizar, não consegue se sentir vivo, não consegue ter alegria nas coisas que faz, não consegue se achar digno de felicidade, de alegria, né? Não consegue... a gente tem uma autoestima muito baixa quando a gente fica assim, né? Nessa dor. Eu sei porque eu trabalho há muito tempo já com mesa de jogo com os oráculos, né? E eu acho importante que nesse momento sempre a pessoa tenha por perto alguém que possa dar a mão. alguém que possa dizer, não, eu vou buscar ajuda por você. Porque as causas são desconhecidas, existem placentas, por isso que a gente joga, e quando a gente tem o jogo de busca, a gente vai buscar o orixá da pessoa, e busca também a placenta, o caminho da pessoa. Existem pessoas que já trazem essa dormência, essa tristeza de berço. Elas não conseguem se livrar da tristeza. Elas podem ter um bom emprego, elas podem prosperar, elas podem... Mas elas não conseguem, há momentos de muita dor e muita tristeza, parece que há um vazio muito grande, e esse vazio não consegue ser preenchido. E a carência também, né? Porque dentro dessas situações de tristeza, da depressão, tem sempre também aquela vontade de não estar sozinho, aquela vontade de ter alguém. Aí a gente começa a culpar as coisas que não estão acontecendo na nossa vida, ou pessoas, né? Ai, porque eu não fiz isso por causa de certa pessoa. Ai, minha mãe não me deixou crescer, minha mãe não me deixou andar. Ai, minha família, pra minha família tudo é muito difícil. Ai, a gente sempre arruma justificativa pro nosso caminho, pro nosso destino, pra nossa tristeza, pra nossa dor, mas não existe, gente. A justificativa é você buscar o mundo, o universo espiritual, é você buscar o equilíbrio, encontrar aquele cantinho dentro de você que só você conhece e se sente bem, se sente feliz, que você possa voltar sempre pra aquele cantinho, aquele cantinho que vai te trazer alegria, que vai te trazer felicidade, independente do seu momento de vida. Porque a gente precisa ter um propósito na vida, né? A vida sem propósito, a vida fica vazia. A gente não pode viver no vazio. E nós, quando nascemos, nós já viemos pra essa terra, pra esse universo, sabendo que a gente tem uma vida, e a gente tem a hora de chegar, e temos a hora também da partida, só que a gente desconhece a hora da partida. Mas nós temos um propósito de Deus na nossa vida. E quando a gente começa a enxergar a espiritualidade, e entender que a gente não está sozinho, a gente começa também a sentir outra energia perto de nós. A gente começa a sentir uma força que a gente não sabe de onde vem. Porque nós somos ligados ao céu. Nós somos, nós temos essa conexão sim. Nós temos energia. Nós somos fonte de energia. Nós temos chakras. Nós temos aí o nosso equilíbrio, a nossa cabeça, o nosso ori, que nos liga ao nosso destino, e que também nos diferencia um dos outros. Às vezes a mãe tem um filho em casa que está em depressão, ela já fez de tudo. Às vezes fica tomando remédio, tomando remédio, e vira um ciclo vicioso e vai passando. E você não sabe se aquilo é espiritual. Porque quando a gente está numa anemia profunda, um cansaço, aquele cansaço que você não tem vontade de fazer absolutamente nada, não se sente capaz de fazer nada, não se sente, sabe, parece que você está dormente, invisível nesse mundo. E isso é espiritual. E eu posso dizer para vocês que, com certeza, há uma problemática espiritual aí. É por isso que existem os oráculos, é por isso que a gente está aí para poder te ajudar, você que está aí do outro lado. Muitas vezes a pessoa, e a gente tem falado muito sobre diversos assuntos aqui no Sagrado, falando de Axé, para poder tentar tocar teu coração, para poder tocar com a verdade da espiritualidade, para que você sinta que você não está sozinho. O meu telefone para contato é 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu vou dizer para vocês de novo, 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu atendo na Barão de Itapetininga e também atendo em Santamaro, na Zona Sul. Eu tenho aí no YouTube uma conta do Sagrado falando de Axé, se vocês quiserem se inscrever no canal. E também é interessante, porque a religião a gente não faz sozinho. É interessante vocês se inscreverem para ver tudo o que a gente tem falado e começar a entender um pouquinho a espiritualidade. A gente também está no Face do Sagrado, Instagram, que é arroba sagrado falando de Axé, se vocês quiserem lá também entrar, deem uma olhadinha. E dizer para vocês que a gente está aqui todas as terças-feiras, às duas e meia da tarde, às quintas-feiras, às terças-feiras, às quinze horas, às quintas-feiras, às duas e meia, às duas e meia aqui na Rádio Mundial, e aos sábados, às cinco e meia, com o Sagrado falando de Axé. E eu conto sempre com a participação de vocês, para vocês estarem ligando para cá, e estar ouvindo, porque sempre a gente... Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, diga para assistir o nosso programa, para ser tocado, né? Comece a divulgar, comece a ir falar para as pessoas, que tem cura, sim. É só você buscar o equilíbrio. E agora eu vou começar a atender aí o povo, vamos ver se já tem gente na linha. Alô? Alô? Boa tarde. Oi, é o pai Anderson? É ele mesmo. Oi, pai Anderson. É Maria José que está falando. Gosto muito do seu programa, estou ouvindo. Muito obrigado, minha filha. Eu que agradeço. Pai Anderson, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à minha filha. Certo. Qual o nome dela completo? O que o senhor precisa dela? Nome completo. É Júlia Lopes Pereira. Data do nascimento. É sete do onze, de noventa e seis. O que você queria perguntar? Então, a Júlia tem alguns momentos que ela fica muito agitada, ela demonstra uma certa insegurança, e isso tem me causado muito incômodo, não é? Preocupação, enfim. Ela tem uma amizade também que eu não sei se está de acordo. É uma preocupação, eu como mãe, em relação à minha filha. Ó, ela, você não precisa ficar preocupada com relação a caminhar no errado, não. Eu não vejo isso no jogo dela aqui. Eu só vejo que, às vezes, ela absorve muitas coisas, e ela é muito impulsiva, às vezes emocionalmente, às vezes ela fica inconstante emocionalmente. Existe uma inconstância muito grande emocional. Inconstância emocional. Isso, às vezes, do nada, ela tem uma tristeza do nada, ela pode estar bem do nada, ela pode já querer ficar mais nervosa, ou mais insegura com as coisas. Então, isso precisa ser cuidado, porque isso é fraqueza também espiritual, não é? Pois não. A gente precisa cuidar, porque a gente, o que acontece? A gente tem que estar preparado para o mundo. E o mundo não oferece tudo aquilo que a gente, só aquilo que a gente espera, não é? A gente sempre pode, às vezes, a gente ouve muito não, às vezes a gente se decepciona com pessoas, e se você não está preparado emocionalmente para as coisas, você acaba sofrendo, não é? É verdade. Então, ela precisa começar a cuidar da parte espiritual, seja de companheiros, ou seja pelo caminho que ela escolher. Você não influencie, não, deixa ela escolher um caminho, para que ela se fortaleça. Viu? Esse é o conselho que eu te dou, mas não fique preocupada, porque eu não vejo ela caminhar no errado. Tá certo. Mas eu vejo essa inconstância nela. E isso ela tem que tratar. Só ela mesmo consegue esse equilíbrio. Entendi, pai. Tá bom? Tá certo. Eu posso fazer alguma pergunta? Alô? 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 Pois não. É, eu queria saber sobre a minha vida sentimental. Seu nome completo, minha filha. É, Josimara Carneiro. Eu nasci 21 do 6, de 79. Olha, você já é uma menina sofrida emocionalmente. Você é muito intensa. E você sempre se apega demais. Você sempre foi comprometida com as suas coisas aí. E muito... Às vezes tem pessoas, minha filha, que elas vivenciam tudo. E elas não conseguem, às vezes, ter um certo tempero nas coisas, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque caminho pra relacionamento você tem. Encanto você tem. Você só precisa se preocupar um pouquinho com o seu emocional. Porque você já sofreu muito por causa disso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que amar o outro, sim. Mas a gente também precisa ter amor por nós. A gente precisa se amar. Viu? A gente precisa ter esse amor. Mas tem caminho e pode acontecer coisas boas aí pra você, na parte sentimental, sim. Alô? Oi, pai Anderson. Oi. Tudo bom? É a Creuza aqui de Curitiba. Ô, Creuza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria um conselho do senhor do lado financeiro. Ele oscila demais. Uma hora a gente consegue... Eu tenho uma empresa. Uma hora a gente consegue pagar as contas e fica tudo tranquilo. De repente, vai lá no fundo do poço. Eu queria que o senhor me desse um conselho. Qual o nome... O seu nome e o nome completo. É data do nascimento. Creuza Aparecida Leite Santos, 21 do 676. Olha, tá precisando dar uma limpada. Lá é um local, né? Isso, isso mesmo. Você precisa dar uma limpada lá. Porque o que acontece? Tem, às vezes, essa coisa de alto e baixo, alto e baixo, quando a gente tem isso numa empresa, quando a gente tem esse movimento, quando você tem alguma coisa que precisa de pessoas, né? Que entra e saia. A gente precisa estar reciclando a energia, estar limpando. Uhum. Então, você precisa fazer uma limpeza lá. Você compra um defumador na casa de um banda, chamado Alecrim, Beijoim e Alfazema. Tá. Você só, nesse mesmo defumador, você bota um pouquinho de enxofre. Um pouquinho de enxofre. Uhum. E você vai fazer com carvão. Você bota o carvão no fogo, aí deixa a brasa e faz um defumador. E quando for limpar o chão, limpa com amônia. Amônia você vai encontrar na farmácia. Tá. O Alecrim, o Beijoim e o Alfazema, eu consigo isso em pó, isso? Não, você vai conseguir o defumador. Vem um saco de defumador. Já vem pronto. Ah, tá. Tá? Uhum. Já vem pronto. Alecrim, Beijoim e Alfazema. Você chega na casa de um banda e pede esse defumador e começa a fazer defumador aí pra poder, você tá limpando. Você tem que fazer movimento com a energia. A energia não pode ficar parada. Uhum. Quando a energia das coisas ficam paradas, elas começam a ficar negativas. Uhum. A natureza nos ensina isso. Você vê que a natureza tem movimento. Toda a natureza tem movimento. Uhum. Nós temos aí as árvores, o oxigênio, nós temos os mares. Então, há um movimento nas coisas, né? Alô. Oi, boa tarde. Boa tarde. É o Pai Anderson? Sou eu mesmo, meu filho. É, Pai Anderson, é o Messias que tá falando, tudo bem? Tudo. É, eu queria saber sobre trabalho. Tô parado agora no momento e... Qual o seu nome completo, meu filho? É, Messias Alves de Oliveira Júnior. Data do seu nascimento? 8 do 4 de 87. Tá mesmo. Tá, sua vida deu uma... Parece que a sua vida sempre tem sido assim, né? É. De vez em quando dá uma esfriada nas coisas. Você precisa se cuidar também, porque você tá enfraquecido. Quando a gente fica, você tá muito angustiado. Você, às vezes, você tem muita ansiedade, você fica aflito, você fica... E isso desgasta você. Eu vou pedir pra você comprar um banho. Tome um banho de oaje. Vai na casa de umbanda, compra oaje. E toma um banho de oaje. Pras coisas começarem a abrir pra você. Porque depois, mais pra frente, quando você já estiver trabalhando, que não vai demorar. Não vai demorar. Preste bem atenção. Aí você me procura pra marcar uma consulta pra você fazer outras coisinhas que precisam ser feitas aí. Tá, eu fiz... Só uma dúvida. Eu fiz uma... Eu fiz algumas oferendas de entrega pra... Pra o Zoom e pra o Zoom. E eu queria ver se foi aceito, se eu tudo ok. As entregas foram aceitas, sim. Você que... O problema não tá com o orixá. O problema não tá com o seu santinho. O problema tá com você. Você precisa se cuidar. É você que não pode ficar perturbado. Você tem que ficar firme. A gente, quando faz as coisinhas na nossa fé, pelo nosso caminho, pelo aquilo que a gente acredita, a gente tem que ter firmeza. Acreditar e ficar firme. Não pode balançar a energia. Não pode se permitir ficar em desequilíbrio. A gente tem que ter uma fé cega. A gente tem que confiar plenamente naquilo que a gente faz. É assim que a gente tem resposta dos deuses. Viu? Alô? 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 Boa tarde. Boa tarde. Oi, pai Anderson. Oi, minha filha. É a Silvia. Silvia do quê? Silvia Inácio Pereira do nascimento. Data do seu nascimento, minha filha? 16 de 3 de 60. Qual é a sua perguntinha? Então, é sobre a minha saúde, né? Que eu sinto, assim, muitas dores musculares, sabe? Muita indisposição, muita dor nas costas, no pescoço. Assim, sabe? Eu tenho muita... Como é que se diz? Sinto muito isso, né? Isso daí me incomoda muito. Eu queria saber se é espiritual ou é normal. É, muita coisa aí é espiritual, sim. Você está muito enfraquecida e já não é de hoje. Você passou por alguns momentos muito difíceis, emocionais. Verdade. E aí, isso somatiza. A gente absorve o negativo disso, né? Das coisas que a gente passa. É por isso que eu falo. A gente, de vez em quando, a gente tem que estar atento a não absorver. Porque isso, às vezes, a gente se enfraquece um pouco, a nossa carne começa a avisar. Olha, a nossa carne, simplesmente a nossa matéria, ela começa a dar sintomas daquilo que a gente sente na alma. Então, você precisa se cuidar que você está muito enfraquecida. Tem muitas coisas aí que você sente que é espiritual, sim. Está enfraquecida, sim. Porque o seu jogo está caindo o dia, o dia, toda hora. Já caiu duas vezes. Quando o jogo cai, sete, sete, duas vezes. Que é o sete, sete, já fala logo que está com anemia. É uma anemia profunda. Ah, tá. Então, você precisa, depois, você marcar uma consulta e vir presencial para a gente ver o que eu posso te ajudar. O que a gente pode fazer aí para você. Aham. Tá bom? E queria dizer que eu estou atendendo na Barão de Tapetininga. Nada. Eu estou atendendo na Barão de Tapetininga, no centro da cidade. E também em Santa Mara, na Zona Sul. Quem quiser, está jogando cartas e búzios comigo, né? A gente apura a placenta, faz o trabalho. E também por WhatsApp. Às vezes a pessoa está no interior, tem muita gente no interior que está me ligando. As pessoas demais ligam. Ribeirão Preto, Limeira, Indaiatuba, Sorocaba. As pessoas ligam muito. E eu também atendo por WhatsApp, se vocês quiserem. É só fazer o depósito bancário da consultinha. Minhas consultas não são caras. Atendo também em Santa Mara, na Zona Sul. O meu telefone é 0-11-984-19-5090. É 0-11-984-19-5090. Alô? Alô? Pois não? Oi, boa tarde. Meu nome é Aline. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Aline, qual o seu nome completo? Aline Oliveira dos Santos. Data do seu nascimento? 27 de 12 de 89. O que você queria perguntar, Amir? Eu sou professora e eu gostaria de saber se esse ano eu vou receber alguma promoção como coordenadora, diretora. Pode acontecer sim. Está no teu caminho acontecer isso sim. Você já está esperando há bastante tempo que isso aconteça. Mas preste bem atenção. Tome cuidado com gente negativa próximo a você. Ah, tá. Tome cuidado com inveja. Tome cuidado com a maldade que te cerca. Ah, entendi. Porque as coisas para você já eram até para ter acontecido, minha filha. Tome os banhezinhos de descarrego, viu? Para você descarregar isso aí. Alô? Alô? É por isso que eu falo. Às vezes a pessoa, né? A gente tem que entender que a gente é energia. E às vezes, muitas vezes, tem gente que tem tantas coisas para acontecer. Tem pessoas que estão com processo na justiça, não sai de jeito nenhum. A pessoa está esperando há anos, né? Nunca fez um movimento espiritual. Nunca buscou saber o que está acontecendo. Tem pessoas aí que prestam concurso, prestam concurso. Querem passar na prova da UAB, estão com a cabeça fraca, estão se sentindo enfraquecidos. Tem pessoas aí que tem tantas... A gente tem que entender que nós somos energia. E quando nós somos energia, nós temos que cuidar da nossa energia. Nós temos que estar atento à nossa energia, né? Então, eu quero agradecer a vocês. Dizer que sábado, às 17h30, estaria aqui com vocês. Terça-feira, toda terça-feira, às 15h, né? Nós estamos aqui com o Sagrado, falando de Axé. E às quintas também, às duas e meia. E dizer que eu conto muito sempre com a participação de vocês, dos ouvintes da Rádio Mundial. Que eu tenho muito carinho por estar aqui e de ter chegado até aqui, trabalhando direitinho. Trabalhando com muita honestidade. E a gente está tocando o coração de vocês. Porque a gente sempre aborda temas que, às vezes, é aquilo que, às vezes, a gente não consegue entender, né? Na nossa vida. São os mistérios. Porque a gente nasce de mistérios. Nós somos o puro mistério de estarmos aqui. Então, a gente precisa entender os sinais. Entender os deuses. Entender a espiritualidade. Por isso que um jogo de búzios, quando você senta numa mesa, ele te mostra muita coisa. Quando você vai apurar uma placenta, você passa a entender muitas situações ancestrais. A situação com a família. A situação de prosperidade. A sua situação... Por que as coisas, às vezes, ficam tão amarradas na sua vida, né? Porque as pessoas querem entender por que as coisas não acontecem. E o tempo está passando, né? A gente vive um tempo que passa muito rápido. Nós estamos fazendo uma passagem nessa terra. Quero dizer que o meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090. Eu atendo no metrô República, né? Na Barão de Itapetininga. E também atendo em Santa Mara, na Zona Sul. Tem muita gente me procurando. E até mesmo por WhatsApp, no interior. Tem muita gente do interior. Porque as falam, ah, eu não posso perder um dia pra ir aí. E fica difícil. A gente faz um trabalho sério. É um trabalho com muita responsabilidade. Se você conhecer o trabalho, você vai se apaixonar pelo trabalho. Quero agradecer o carinho de vocês. Motumbá, Motumbaxé.